Olha, com todo o respeito, eu vi o pai do menino aí, o advogado paulista aí, ó, não tenho nada contra a vida do senhor não, porque se fosse meu filho, cidadão, tá? Se fosse o meu filho, é cadeia, tá? Cadeia, tá? Ninguém tem o direito de roubar nada de ninguém, de invadir terra de ninguém, de invadir propriedade de ninguém, tá? Vagabundo que é ladrão, tem que ir pra onde? Cadeia! Tem que meter esse cara onde? Cadeia nele? Já! Cadeia nele? Já! Cadeia nele? Já! A vida tá! Ai, ai, que graça, me machuca, cabra! Da cabeça! Louco, da cabeça! Louco, louco, louco! Eu fico louco, louco! Você, com esse cabelo tingido, ficou mais seio que um pato chupando manga. Isso é coisa de viado. O que que eu fiz pra vocês? O que que eu fiz pra vocês? Deixa eu viver minha vida, cara. Eu nunca me xico... Tá, eu, eu... Tá, hã? Mostra lá. Tá aí o programa, o programa do gatinho. O que que eu fiz pra você? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O que que eu fiz pra vocês? Eu nunca me xico a vida de vocês. Vocês trabalharam comigo? Comeram da minha comida? Trabalharam no meu gabinete? Passaram fome? Eu dei de comer? Não mexam comigo, pelo amor de Deus. E eu sei que o gatinho não está por trás disso. Tá? Porque pelo menos uma gratidão eu tenho por esse rapaz. Foi meu empregado, foi meu repórter. Um dos melhores repórteres do Brasil. Nunca tive um repórter como ele. Agora eu não posso admitir que me ofenda não. Não me ofenda não, pelo amor de Deus. Sacanagem. Não me ofenda. Eu tenho certeza que eu tenho o maior respeito pela família desse moço. Tenho o maior respeito por ele. Que quando eu cheguei na capital, meu filho não tinha com quem sair. Saia com os filhos o ratinho. O ratinho ia na minha casa pegar meu filho pra passear. E ele era o melhor repórter que eu tive na televisão durante anos. Se elegeu vereador no meu programa. Se elegeu deputado no meu programa. E é meu amigo. Agora, não admito, eu espero que não use o fax dele pra me agredir. Tá? Outra coisa. Ah, eu tenho que falar, Cid. Eu tenho que falar pro... Mostra o fax. Tá aqui. Tá aqui. Mostra aqui, ó. Olha aqui. Aqui. Programa. Dá pra ler? Dá. Programa do ratinho. Leu? Sim. Tá aí. Isso é brincadeira. Sacanagem. Não tô ofendendo ninguém. Tem que meter aonde? Na cadeia! Tá? Enquanto o pobre trabalha hoje pra pagar o que comeu ontem. Enquanto nós não temos saúde, educação, não temos emprego, não temos piscirica nenhuma nesse país, os grandes bancos. Os grandes bancos, as grandes empresas, não pagam impostos. Então, pra mim, quem só nega o imposto de renda é ladrão de gravata! E lugar de ladrão é onde? Na cadeia! Manda esse fedorento, marfato, vagabundo. Não gostou? Engula, desgraça. Tô incomodando? Tá. Senta aqui, ó. Eu tô fofo. Aqui. Vem conhecer a chaca do Dalborga. É, vem sentar no meu colo, vagabundo, fedorento. Tem que viver a família carioca. Não esses vagabundos que aterrorizam a família do Rio de Janeiro. Ah, tô taradaço nas tuas matérias, hein, malandragem? Capitão. Cuidado pra não morrer aí, porque eu já recebi aqui uns e-mails que nós vamos se escafeder. Agora eu vou te contar. Fala. É vagabundo. Vagabundo. Vagabundo tem que peper pra mozenga, malandro. Tem que peper pra mozenga, malandro. Ó, Mr. Magu. Mas eles têm que trocar a letra. Mr. Tu. Ó, véi desgraçado. Ó, não, véi desgraçado. Chega aqui, Zinfir, chega. Mr. Magu. Chega aqui, chega aqui que eu quero falar com vocês. Vai descer o caboclo, pena branca. Vocês sabem que a população brasileira, Zinfir, pode estar correndo um grande risco, Zinfir, de ficar sem 2.500 leitos nos hospitais de todo o Brasil, Zinfir. Alegre, boa noite, Brasília, boa noite. Vocês viram, enquanto empresas só negam os impostos, enquanto bancos não pagam impostos beneficiados por uma lei cretina, ordinária, imbecil, a população brasileira corre o risco de ficar sem 2.500 leitos nos hospitais. Agora, os bancos não pagam os impostos. Grandes empresas brasileiras não pagam impostos. E as entidades filantrópicas têm que pagar impostos. As entidades filantrópicas... E o meu desgraça, meu Deus... E o meu desgraça... Vou me mandar embora daqui já. Quebrar o rabo! O rabo! Ó, o rabo! Pode falar palavrão. Rabo é ingrediente de feijoada, idiota. Filhoreto! Que que é? Você tá nervoso. Esse país eu vou te contar, viu? Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Enquanto os bancos sonegam, enquanto empresas sonegam, as entidades filantrópicas têm que pagar impostos. Vá pro diabo que o carregue. Vá pro diabo que o carregue. Solta essa cachorrada nesses vagabundos. Solta essa cachorrada. Eu acho diferente. Tem que meter numa privada e puder a descarga. Vai lá. Esse foi duro disso aí. Esse foi duro disso aí. Cadê os direitos humanos dessa pobre mulher que está entre a vida e a morte? Cadê? Cadê os direitos humanos dela? Agora, esse vagabundo tem direitos? Não tem direito, não. Não tem. Tem que arrebentar o rabo desse vagabundo. Meter ele na cadeia. Tem que meter na cadeia. Cadeia nele. Cadeia. Cadeia nele. Cadeia. Cadeia nele. Cadeia. Roda. 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 Estava onde? No cemitério. CEMITÉRIO NELE. JÁ. CEMITÉRIO NELE. JÁ. CEMITÉRIO NELE. JÁ. O programa está bravo, hein, velho? Vamos cantar uma música árabe agora. Com ovos fritos. Ah, dá um prato de cocô para ele comer, para ver se ele come. Não vai comer, não. Dá uma nota de 100 para esse vagabundo rasgar. Vê se ele rasga. Tem que meter esse vagabundo aonde? No bico do urubu. No bico do urubu. Eu vou dar 50 para você chalar. No bico do urubu. No bico do urubu. No bico do urubu. Vou dar 100 agora. Urubu. Fala. Urubu. Fala. Urubu. Fala alguma coisa, você também. A primeira foto que você fez, eu estava aqui há 10 anos atrás, ok? Está no meu escritório, na minha sala. Um beijo no seu coração. Um beijo na sua alma. Roda. Roda. Mas às vezes eu fico pensando, a mãe fica nove meses grávida com um filho no ventre. Porque uma mãe que embala um berço tem o direito de reger a humanidade. Aí vem o pai, pega a filhinha de três anos, tira a roupa, faz a menininha tirar a roupa e acaba estuprando, canalha. Isso é pai, não. Vagabundo. Desgraçado. Rato de esgoto. Rato de esgoto. Mosquito da dengue. Você estuprou a filhinha de três anos, já está provado. O seu filho te fragou, vagabundo. Tem que te meter na cadeia. Cadeia nele. Cadeia nele. Cadeia nele. Tem que meter no colo do... Capitão. No colo do... No colo do... E tinha que meter no colo do... Cadeia nele. Cadeia nele. Mas não me deixa mais. Cadeia. Cadeia. Chega! Chega! Ô Gilson, fala aí das persianas Curitiba bem rapidinho, por favor. Crimes contra o tráfico de drogas? Isso é tráfico de drogas nessa boate! Idiota! E olha, tem um detalhe, hein? Essa boate é frequentada por políticos. Por gente da elite dominante, empresários e tal. Galanças de programa e tal. E a coca corre e solta. A lança perfume corre e solta. E já tem bronca na polícia. Eu quero fechada, lacrada e todo mundo na cadeia! Na cadeia! Na cadeia! Não quero saber! Isso mesmo! Não quero saber! Fá pro diabo que os carregue! Suas dengue! Eu quero vocês na cadeia! Eu quero vocês na cadeia! Eu quero vocês na cadeia! Tchau! Tchau!